Olá pessoal, aqui é o Andréa Bono, professora de alemão e hoje eu vou ensinar você a dizer depois de amanhã em alemão. Mas antes disso, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo os novos vídeos. Como eu digo então depois de amanhã em alemão? Übermorgen, übermorgen. Então o U tremado tem som de U, você faz no biquinho e fala I. U, über, e o ER tem som de A. Übermorgen, übermorgen. Agora eu vou ensinar algumas frases para você praticar a pronúncia. Übermorgen kommen meine Eltern, übermorgen kommen meine Eltern. Então depois de amanhã vêm os meus pais. Das Konzert ist übermorgen, das Konzert ist übermorgen. Então o show, o Konzert, é depois de amanhã. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o nosso próximo. Tschüss!